. Quando penso em ti esta noite, Walt Whitman. Pois desci a pé pelas ruas escónsias sob as árvores com uma dor de cabeça e ciente da minha figura a contemplar a lua cheia. No meu faminto cansaço e às compras de imagens, entrei no supermercado da fruta de neôn a sonhar com as tuas enumerações. Que pêssegos e que penumbras. Famílias inteiras às compras na noite Filas cheias de maridos Esposas nos abacates, bebés nos tomates E tu, Garcia Lorca, o que fazias lá no fundo ao pé das melancias? Bem te vi, Walt Whitman Sem filhos, velho mexeriqueiro, solitário A espetar o dedo entre as carnes na arca figurífica E deitar o olho aos rapazes da mercearia Ouvi-te a fazer perguntas a cada um Quem matou as costeletas do porco? Quanto custam as bananas? Serás tu, meu anjo Eu passeava por dentro e por fora Das estantes brilhantes de latas no teu encalço E alcançado na minha imaginação pela polícia da loja Deschíamos alegremente juntos os corredores abertos Na nossa fantasia solitária a provar as alcaxofras A possuir todas as iguarias congeladas Sem nunca passarmos pelo caixa Para onde vamos, Walt Whitman? As portas fecham daqui a uma hora Para que direção aponta esta noite a tua barba? Toco no teu livro e sonho com a nossa odisseia No supermercado e sinto-me absurdo Havemos de andar da noite fora Das ruas solitárias As árvores somam sombras às sombras Apagam-se as luzes nas casas Estaremos ambos sozinhos Havemos de passear só sonhando Com a perdida América do amor Passando por automóveis azuis Estacionados às portas Rumo à casa À nossa silenciosa cabana Ah, querido pai Barba grisalha Velho solitário Mestre da coragem Que América tinhas Quando Caronte desistiu de arrastar a sua balsa E desembarcaste Numa margem fumegante E ficaste a ver o barco desaparecer Nas negras águas Dos létis